E o sinal de alerta para a Covid-19 está aceso de novo. A alta de casos de morte pela doença nas últimas semanas preocupa especialistas e autoridades de saúde. E a aglomeração do carnaval favorece o crescimento no número de infectados. Por isso, pessoas de grupos de risco devem tomar cuidados especiais. Em todo o país, 963 pessoas já morreram de Covid somente este ano. Mais de um óbito por hora. Existe uma subvariante muito agressiva do ponto de vista de transmissibilidade que tem levado esses aumentos. Em comparação com outros municípios do mesmo porte que São Paulo, como por exemplo Nova Iorque, onde a gente teve e conseguiu observar essa nova subvariante primeiro, muito provavelmente a gente vai ter ainda aumentos nas próximas duas ou até três semanas. E como agora, durante o carnaval, muitas pessoas se aglomeraram na folia, a disseminação do vírus pode aumentar ainda mais o número de casos leves e graves. Realmente é assustador o número de pessoas que continuam morrendo de Covid. E principalmente porque para alguns casos, ou para muitos desses casos, as pessoas podiam ter tomado a sua vacina de reforço. E é isso que a gente está vendo. Existe uma dificuldade de convencimento das pessoas que elas precisam tomar essa dose. Então, para quem é do grupo prioritário, não deixe para depois. Os grupos definidos como prioritários continuam no calendário oficial de vacinação. Por exemplo, quem tem 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, além das pessoas imunocomprometidas, devem receber um reforço a cada seis meses. Já os profissionais de saúde, pessoas em situação de rua e indígenas, junto com outros grupos, têm direito de receber uma nova dose da vacina contra a Covid todo ano. Para o restante da população, a recomendação é voltar aos cuidados que nós já conhecemos. Lavar as mãos com mais frequência, evitar coçar o nariz e, se acordar com os sintomas gripais, usar máscaras. Parar a transmissão dessa nova variante é responsabilidade de todos nós. Na verdade, a gente não sabe os efeitos a longo prazo ainda desse vírus. Então, isso é uma coisa que dá muito, assim, o que vai acontecer daqui a 10 anos? Como é que vai ser a Covid longa? E tudo isso pode gerar, então, problemas que a gente ainda não sabe na população. Então, o ideal seria que a gente conseguisse realmente parar a transmissão. E, para isso, só com uma nova geração de vacinas que consiga fazer isso, principalmente gerando uma melhor imunidade mucosa. Esse é o desejo que a gente tem hoje. E, para isso, só com uma nova geração de vacinas que a gente tem que parar a transmissão.